O assunto é outro, é um giro dos famosos, só que... Cadê Ramon Lisboa? Vou chamar Ramon aqui, não é? Porque o negócio é o seguinte, Ramon, seja bem-vindo, você entrou agora falando da programação aí da virada esportiva, só que o assunto agora envolve cantor, dançarina, famosos, lá no exterior, na gringa, como a gente costuma dizer. O que foi que aconteceu, meu querido? Seja bem-vindo. É isso, Murilo, a gente poderia falar, inclusive, sobre o assunto policial, né? É o mundo dos famosos, mas com conteúdo policial. Isso porque o Léo Santana, o gigante, aqui da Bahia, cantor, estava nos Estados Unidos com Lorena Improta, com a esposa dele. Assim que eles chegaram em Las Vegas, nos Estados Unidos, eles foram em um restaurante, entraram, almoçaram ao lado deles. Tinham policiais, tranquilamente, almoçando nesse restaurante também. Quando eles saíram do estabelecimento, viram o carro destruído. Destruído o vidro. Eles foram vítimas de furto lá nos Estados Unidos. É isso mesmo. Léo Santana e Lorena Improta saíram daqui da Bahia, foram curtir um show de um artista que Léo Santana é muito fã, e tiveram pertences roubados dentro de um carro. Eles não detalharam os materiais levados pelos criminosos, mas gravaram um vídeo nas redes sociais, alertaram os fãs que vão para os Estados Unidos, falando sobre a onda de violência no país. E Lorena Improta, inclusive, disse que a mãe dela, esta semana, foi roubada aqui no Brasil. Ou seja, eles já chegaram nos Estados Unidos com essa informação do roubo à mãe da Lorena Improta. Estavam com um certo pressentimento, de acordo com o Léo Santana. Só que o pressentimento se tornou realidade e eles foram roubados. Você vai acompanhar agora o depoimento de Léo Santana, de Lorena Improta. Eles que já estão no Brasil, Léo Santana se apresenta hoje no interior da Bahia, em uma cidade aqui no nosso estado, depois de tudo isso ter acontecido. Acompanhe o depoimento dele. E aí, family? Buenas tardes, Brasil. Bom dia aqui em Vegas. Vamos dar um alerta aqui ao povo. Sobre vir para os Estados Unidos, se ligarem. Está rolando muito, muitos furtos. Muito, gente. Aqui. A gente passou por isso logo na chegada em Vegas. Fomos furtados no carro. Quebraram o vidro. Do carro desse parceiro Hugo aqui. Que eu acabei de mostrar aqui, da Las Vegas Tour. E aí levaram alguns pertences da gente. Beleza, a gente trabalha. Está aí o depoimento de Léo Santana, da esposa dele também, Baiana Lorena Improta. Léo Santana, inclusive, disse que não conseguiu recuperar os pertenços, que a polícia norte-americana não cooperou com ele e disse o seguinte, abre aspas. Vocês falam que no Brasil é uma dificuldade para resolver as coisas, que a justiça demora para ser feita. Enfim, aqui também não é fácil. A gente não conseguiu. Pense em uma burocracia e no perrego em que passamos para tentar contactar a polícia. Não pense que nos Estados Unidos deve ser mil maravilhas. Não é sempre assim. Léo Santana foi para se divertir, para curtir um show, mas infelizmente foi vítima da violência em Las Vegas, nos Estados Unidos. Como eu já disse, vai se apresentar hoje no interior do Estado, aqui na Bahia. Eu volto com você, Murilo.